Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. A Prefeitura de Juiz de Fora está oferecendo 1.100 vagas em 14 modalidades de oficinas gratuitas de cultura e esporte no Centro de Artes e Esportes Unificados no bairro Benfica, na Zona Norte. 52 turmas serão formadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria, que fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Outras informações no site da Prefeitura, que aparece na sua tela. Participe aqui da TV Alterosa, mande sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp. Eu volto daqui a pouco com mais notícias. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade para você.